Neste sábado, Petrobras apresenta Compacto Petrobras. Um palco, diversos artistas, um misto de estilos musicais e as mais variadas representações da nova música brasileira. É a nova linguagem, é a diversidade musical, é o mix da raiz com a modernidade. Reunidos pela Petrobras. Compacto Petrobras, neste sábado às 6 da tarde.